A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, está realizando um processo de testes com câmeras corporais dos uniformes dos agentes e veiculares que são afixados nas viaturas. Isso acontece em cinco cidades do Brasil e Uberlândia está entre os municípios. As outras localidades em que os testes ocorrem são as cidades de São José, Santa Catarina, Cascavel, no Paraná, Sorriso, no Mato Grosso e Araguaína, Tocantins. O projeto recebeu o nome de Teste de Campo Nacional. Essa iniciativa visa aumentar a transparência nos trabalhos realizados pela PRF, assim como aprimorar a qualidade das provas coletadas durante as abordagens e ações desenvolvidas, melhorar a qualidade dos processos de investigação, atendimento aos acidentes e fiscalizações de trânsito. Essa ideia também tem como propósito gerar mais segurança legal para os agentes e, consequentemente, reduzir as reclamações contra eventuais condutas policiais, além de segurança física dos agentes e das pessoas abordadas nas ações. O projeto de implantação das câmeras policiais teve início no ano passado e é fundamentado em estudos científicos, assim como metodologias avançadas. A Polícia Rodoviária Federal informa que essa ideia, com a introdução das câmeras nos uniformes dos agentes, é um processo significativo para a modernização da instituição, além de atender a política de transparência da administração pública federal. São cinco modelos de equipamentos que estão em fase de teste, com o objetivo de escolher a melhor opção ao fim dessa fase de teste. Como forma de garantir o modelo mais eficaz nos trabalhos, a PRF está analisando ao longo do ano mais de mil estudos internacionais, além de visitar dez corporações policiais no Brasil, nos Estados Unidos e Uruguai.